A CIDADE NO BRASIL 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 Partir a louça toda! Partir a louça toda! Traga a louça, que nós partimos! Quer louça? Não há louça aí para a gente partir! Não há louça! Há louça ou não há louça? Vamos ganhar ou não, pessoal? Sim! Sim! Não, não... Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Can you feel it? Can you feel it? Aí em casa, sentiu, os miúdos são levados da breca. Eles ainda levam isto tudo à frente com eles. Para votar nos Filipe Kids, aí em casa, 760-10-12-01. Eu acho que nós devíamos fazer a promessa de que eles vão abrir todas as galas da Batalha dos Jurados, porque começamos a falar com o Mãe, uma boa energia. 760-10-12-01. Está a decorrer a votação do público. Não ajude só o Tochas. Marque a presença dos Filipe Kids, ali bem gravada, não é? Na final. Kids! O Matilde, quem é que fez o bumbum? Quem é que fez o bumbum? Foi o Martim. O Martim, mostra lá esse bumbum. Bumbum. Pau! Portanto, se eles vão passar, eles depois vão fazer assim à cuca. O Tochas, tu estás confiante para o lado, confiante que os Filipe Kids chegam à final. As pessoas estão em casa, a puxar para trás, mas isto aconteceu. Isto aconteceu. Isto passou e efeitos especiais. Eu olhei para o Manel, o Manel estava. Não, o Manuel estava. Isto, por acaso, o Manel faz... As pessoas não sabem, ele todos os dias faz zoom comigo e faz um bocadinho bumbum para mim. E faz um bumbum, não é? Bumbum, bumbum. Porque é para ele dizer, Tochas, olha aqui o que é... Eu digo, está muito bem, Manel, está muito bem. Olha, foi fantástico. Ainda por cima, eles agora tiveram mais tempo para ensaiar, porque... Deixaram de ir à escola. Deixaram de ir à escola para ensaiar. Acabou, não interessa. Opa, tiveram muito bem uma presença, uma atitude, uma energia. Eu acho que é um erro começar o programa com isto, que a partir de agora vai ser sempre a descer. Vai ser impossível ter essa energia em palco. É uma energia contagiante. Foi das melhores atuações de dança. Eles são crianças, mas estiveram ao nível de dançarinos profissionais. Foi maravilhoso. Estão os filhos que eu nunca tive. Os filhos que eu nunca tive. Eu preciso só dizer uma coisa. Diz Matilde. Tochas, tu acreditaste em nós, tiveste confiança em nós, por isso nós decidimos dar-te um miminho, nós e o nosso professor, decidimos dar-te um miminho, uma camisola dos filhos da nossa dança. Atira, atira. Atira, atira. E, 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 sempre tu quiseres, tens paz livre. Vestas. Tenho paz livre. Vá, votem, votem. Tochas, é agora que tu vais perder essa barriguinha da quarentena. É, porque eles deram uma semol. Eu vou ter que perder peso para vestir, mas... Agora és um membro dos filhos. Ó, a sério, ó, se as pessoas em casa não votam, não têm coração. Não têm coração. Oh, intimidar a jurada adversária. 760, 10, 12, 01. Se quer ver, os kids, na final da batalha dos jurados, têm de votar. Participe com o seu voto. Estou-te a ajudar, é? Estou-te a ajudar. Ajuda, ajuda. E eles também, particularmente a eles. Pois, olha, os teus filhos podem ler e aprender também. Pronto, exatamente. É, 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 é isso. Ainda falta um bocadinho. Sempre a desabornar. Intimidada com a participação da equipa de tochas nesta primeira... Os filhos de kids, sempre que pisaram este palco, nunca desiluíram ninguém. É verdade. Eles são extraordinários. E, quer dizer, eu não poderia dizer o contrário, porque não estaria a ser sincera. Eu adoro vê-los a dançar, eles são fantásticos. E acho que evoluíram muito desde a última vez que as tiveram neste palco. Muito mesmo, muito mesmo. Vieram com o power todo, com uma grande atitude. Aquela menina está, desde o início, com os braços aqui, é mesmo assim, é para a frente. É mesmo assim, a atitude toda. É porque eles estão preparados para fazer um olhar intimidatório. Não é, kids? Como é que é? Vamos lá. É ela. E isto foi super intimidante. Foi super intimidante. Muito parabéns. É não bom, não é? Muito bom. Manel, começámos com o chave de ouro. Eu fiquei tão intimidado que acho que nem vou abrir a boca. Ai, não te divertiram. Não? Não? Então, está tudo bem? Está tudo. Não, sem dúvida que esta apresentação tem uma evolução em relação à iluminatória. Eles são muito divertidos. Não posso dizer que sejam perfeitos, mas têm imensa garra e de imensa energia. Parabéns. Obrigada. Sofia, eles são feel it kids. Não é? São essas emoções, essas emoções felizes que eles também transbordam, não é? O nome é adequadíssimo, realmente. Isso é muito sentimento, muita garra, muita emoção. Muito trabalho também. Adorei a coreografia que vocês trouxeram hoje. Com elementos cómicos também. Não sei se aqui o Tochas teve alguma coisa a ver com isso. Não, é tudo deles. Os meus concorrentes, eu não entendi nada. Lembram-se. Portanto, para votar nos feel it kids. Exatamente. E em casa marca 760 10 12 01. Sempre importante lembrar que a votação do público está a correr. 760 10 12 01. Matilde, muito rapidamente. Aquela teoria do Tochas, de que se fizerem assim vão ganhar, para vocês, valeu a pena? Valeu muito a pena Então vamos lá, praticar isso do fundo do coração São os Failed Kids Obrigada malta, beijinhos, até já Beijinhos